A homofobia pode virar crime inafiançável e sem prescrever. A proposta de reforma do Código Penal, que é o mesmo desde 1940, uma das leis mais antigas do país, quer modernizar o documento que determina o que é crime no Brasil e quais as penas aplicáveis. O JA recebe hoje a advogada e presidente da Comissão Nacional da Diversidade Sexual da OAB, Maria Berenice Dias. Boa tarde, bem-vinda. Você em casa pode fazer a sua pergunta pelo telefone ou então mandar a sua pergunta através do site g1.com.br barra rs. Maria Berenice, a gente está acompanhando essa movimentação lá em Brasília e ao mesmo tempo a gente segue vendo que nas ruas a violência cresce cada vez mais. O último caso foi lá na Bahia, em um momento em que dois irmãos gêmeos foram confundidos, um deles espancado, agredido até a morte, o que aumenta ainda mais uma estatística lamentável. Esse crime aconteceu ontem, mas é algo muito recorrente no Brasil. A cada dois dias se mata um homossexual por questões de ódio nesse país sem se ter nenhuma lei. Nós não temos, já teve projetos de lei, tem um projeto de lei do PLC-122 que tramita há seis anos e não tem jeito de ser aprovado. Então, essa mudança, essa proposta de mudança do Código Penal vem exatamente dizer o que precisa ser dito, ou seja, homofobia é crime. A Constituição Federal diz que discriminação é crime, preconceito de qualquer ordem é crime e nós não temos uma lei que diga que a homofobia também é crime. Eu acho que é isso que nós estamos precisando agora. Mas você acredita que esse projeto de lei pode de fato fazer com que se contenha essa violência nas ruas? O que nós temos é uma bancada muito conservadora no nosso congresso, principalmente a bancada evangélica, ela é contra a criminalização, porque acha que daí vai ser obrigado a casar homossexuais, aceitar nas suas igrejas, então há um movimento muito significativo. Mas também toda a movimentação para criminalizar a homofobia, para esse projeto de lei ser apresentado, se dirige nesse sentido. Acho que não tem como não se aprovar uma legislação, até porque não existe nenhuma lei no Brasil reconhecendo algum tipo de direito aos homossexuais. Também não há nenhuma lei dizendo que é crime. O que temos é avanço da jurisprudência. A justiça desse país, olha, ela é absolutamente sensível a essa realidade, é uma década, vem reconhecendo direitos aos homossexuais. Então o que se precisa é de uma legislação. As pessoas vão ter que entrar na justiça para conseguir algum direito. E crime não adianta, para dizer que é crime, essa sim, a justiça não tem como dizer que ela não se é através de uma lei. Daí essa proposta de se criar um estatuto da diversidade sexual, uma lei ampla, trazendo... Porque esse é um movimento paralelo que está acontecendo, né, junto justamente a Brasília, né? Tem o projeto de lei e tem também o estatuto. O que prevê o estatuto? O projeto de lei é só a parte criminal de todos os crimes. O estatuto é todos os direitos da população LGBT, travestis, transexuais, políticas públicas e também a criminalização da homofobia. Tudo que a justiça já definiu, os homossexuais, está dentro desse projeto de lei que foi elaborado pela Ordem dos Advogados do país, sabe? E essa campanha de se buscar assinaturas para apresentar por iniciativa popular. Ora, se a lei da ficha limpa deu tanto sucesso, né, a sua aprovação, acho que este movimento da sociedade, que é um movimento de cidadania para se incluir no sistema jurídico, esse segmento da população, algo de tanta preconceito e tanta discriminação é indispensável. Então, a campanha é nesse sentido, de se juntar 1 milhão e 400 mil assinaturas e levar este projeto do estatuto ao nosso Congresso Nacional. Muito bem, nós temos uma telespectadora na linha. Cíntia de Agravataí, é isso? Boa tarde. Boa tarde. Oi, Cíntia, pode fazer sua pergunta. Bom, eu gostaria de saber o porquê de uma lei específica com relação aos homossexuais, se já é crime a agressão a qualquer ser humano, sendo homem ou mulher ou homossexual. O porquê disso? Se isso não fere também a liberdade de expressão. Por que qualquer pessoa que se disser contra homossexual também se encaixa nessa pena? É que nem, por exemplo, existe uma lei racial. Ninguém pode chegar e falar mal de negro porque se é crime, é um crime de racismo. Então, falar mal de homossexual também é crime. E essa de não precisar ler porque está todo mundo igual, não é dessa forma que acontece na nossa sociedade. Tanto que, assim, aqui tem o Estatuto do Idoso, tem o Estatuto do Consumidor, tem o Estatuto da Igualdade Racial. Ou seja, esses segmentos que são chamados vulneráveis, eles precisam de uma legislação específica para ter os seus direitos reconhecidos. Daí a indispensabilidade de ter uma lei. O ideal, quem sabe, não precisasse, bastava a Constituição dizer a todas as pessoas iguais, tem o mesmo respeito, hábil, qualquer tipo de preconceito é proibido, é discriminado. Bom, aí nós viveríamos no mundo ideal, não precisava nem ler, quem sabe, não precisava nem justiça, né? E a homofobia é um dos pontos que está sendo discutido dentro da reforma do Código Penal, né? Nós temos vários outros pontos polêmicos também. Temos o aborto. Sim, a questão das drogas também. A homofobia é um desses aspectos que está sendo discutido lá em Brasília. E o estatuto, não, é uma legislação para todos os direitos de homossexuais, para concessão de direitos, para criminalizar e muitas políticas públicas. E nós temos também nas escolas algo extremamente perverso, chamado bullying homofóbico. Pois é, pegando esse gancho aí, o Ministério da Educação fez uma pesquisa no ano passado em 11 capitais brasileiras. E o resultado é preocupante, porque apontou que as escolas têm dificuldades em lidar com o assunto homofobia em sala de aula. Pois é, então assim, meninos ou meninas que tenham tendências homossexuais, ou que sejam homossexuais, ou travestis, ou transexuais, eles em casa não têm o respaldo da família, que nós sabemos. Se vão na escola, são alvo desse tipo de discriminação e os professores não sabem como lidar isso. Então, esse é um dos pontos do estatuto que acho que tem que capacitar, qualificar os professores para saber atender a essa população. Porque senão, o que acontece? Uma evasão escolar muito grande. Então, homossexuais, principalmente travestis e transexuais, acabam saindo da escola, muitas vezes são postos para fora de casa, e acabam tendo um baixo nível de qualificação, não tem como entrar no mercado de trabalho, e com toda essa discriminação de que são alvos, são absolutamente marginalizados, condenados à invisibilidade. Por isso que nós precisamos de um momento, um espaço de cidadania, todo um movimento da nossa sociedade. Como aconteceu ontem na Bahia, qualquer pessoa hoje em dia que a encontre um amigo, abraça na rua, se não tiver uma legislação, fica sujeito a sofrer algum tipo de agressão, algum tipo de preconceito. Muito bem, Maria Belenice, obrigada pela tua participação. Eu só gostaria de deixar, então, o site www.estatuto-diversidade-sexual, para as pessoas aderirem, pode ser online, a esta campanha, porque nós temos que chegar lá e levar esse projeto ao nosso Congresso Nacional. Tá certo, obrigada, uma boa tarde para você.